O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do Ministério Público de Rondônia para que, na certidão de nascimento de uma criança, tivesse os nomes dos dois pais, o biológico e o pai sócio-afetivo. Quem tem os detalhes é o repórter André Justi. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Erika. Os ministros da terceira turma aqui do STJ consideraram o pedido do Ministério Público injustificável. De acordo com o processo, a mulher teve um caso passageiro e depois retomou o relacionamento com o marido. Depois disso, teve um filho que foi registrado por ele, pelo marido. Mas o homem com quem ela teve o caso suspeitou que seria o pai da criança e pediu um exame de DNA. Como o resultado foi positivo, ele entrou na Justiça para registrar o filho. O juiz determinou a correção da certidão de nascimento para que o nome do pai biológico fosse colocado no lugar do nome do marido da mãe. A decisão foi aceita por todos, mas mesmo assim, o Ministério Público estadual pediu que constassem no registro da criança os nomes dos dois pais, o biológico e o pai de criação. Aqui no STJ, o relator, o ministro Vilas Boas Cueva, negou o pedido e disse que o duplo registro é possível apenas nos casos de adoção por casal homossexual. E não é este o caso. Eu volto com você, Erika. Obrigada, André, pelas informações. Obrigada. 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 Obrigada.